Slava Jesus Cristo, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, filhos e irmãs, hoje, sexta-feira da décima quarta semana depois do Pentecostes. O evangelho de hoje, em Marcos 6, 45, 53, fala de quando Jesus andou sobre as águas em meio à tempestade e ao aproximar-se dos discípulos disse, Sede corajosos, sou eu, não tenham medo. Glória a vós, Senhor, glória a vós. Cada um de nós carega consigo muitos medos que se manifestam nas dificuldades da vida. Para superá-los, devemos primeiro lembrar que as tempestades da vida, como as tempestades do mar, diminuem com o tempo. Além disso, não há nada ocasional nesta vida. Por trás de cada tempestade da vida, há um propósito. Por trás de tudo o que acontece está Deus e a sua santa vontade. Nada nos acontece por acaso. E por trás de cada situação da vida, existe um Deus. É muito fácil ver Deus quando temos paz, alegria e graça do que nas tristezas, sofrimentos e até nas quedas. Sejamos capazes de compreender, mesmo nos momentos mais difíceis e complicados das nossas vidas, o que Deus quer nos ensinar. E nas maiores tempestades da vida, ouçamos a voz de Deus que nos diz Sede corajoso, sou eu, não tenha medo. Tenham todos o abençoado e iluminado dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, slava e sussurresto. Amém. Amém. Obrigado.